Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E hoje a gente vai discutir um pouco do que tem acontecido sobre como que o YouTube tem radicalizado a opinião pública. Exatamente, como ele tem tornado as coisas mais extremas, mais polarizadas. Levantado vídeos de extrema direita, os notórios que a gente costuma ver por aí. E como que isso pode não só ser fruto do consumo das pessoas, como também moldar a opinião das pessoas. Basicamente, o que incentivou a gente a fazer esse vídeo foi uma thread no Twitter que fala um pouco sobre como que, desde que a direita começou a crescer, desde o Trump lá nos Estados Unidos até o Bolsonaro aqui no Brasil, como que o YouTube virou um celeiro da extrema direita. Exatamente. Esse foi o termo que foi utilizado. Vamos entender o que está nascendo, está sendo criado nesse celeiro. O que está acontecendo? O que inspirou a gente e tal? A gente recebeu, primeiro a gente gravou um podcast, meio que sobre o assunto, lá no Van Filosofia. Sobre a responsabilidade das plataformas. E depois o Intercept soltou uma matéria, mais de uma até, né? Foram duas matérias principais. Eu vou até checar as datas aqui. A primeira matéria foi autorada pela Iazo, a Iazo Dora, eu não sei se eu vou falar o nome dela corretamente. A gente chamou ela de Iazo. Ela foi lançada em janeiro de 2019 e em agosto de 2019 lançou-se outra. A da Iazo é muito mais assim, equilibrada, né? Muito mais, ela conta a parte técnica da coisa, o experimento que ela fez. E a matéria de agosto de 2019, que foi a que causou o boom do Twitter, ela traz uma perspectiva um pouquinho diferente, ela traz uma perspectiva um pouquinho mais... Inflamatória. Inflamatória. É, uma perspectiva mais inflamatória dos eventos. Só pra gente deixar o problema completamente claro, o que está acontecendo, o experimento que a Iazo fez foi o seguinte, ela colocou serviços automáticos, né? Eu não quero chamar de bots pra não trazer a conotação negativa, mas ela colocou vários perfis pra acessar automaticamente o YouTube e acessar, por exemplo, um vídeo de política. De qualquer... um vídeo neutro, um vídeo de esquerda, um vídeo de direita. A conclusão que ela chegou é que, eventualmente, você vai cair num vídeo de extrema direita. Então, mesmo que você seja um usuário, assim, com mais parcimônia, você veja vídeos de um lado e de outro, ou vídeos mais neutros, o YouTube vai acabar te recomendando vídeos de extrema direita. E com isso, essa matéria mais inflamatória de agosto, chegou à conclusão de que o YouTube está criando essa bolha pra moldar o seu pensamento e te radicalizar. Ou até, se você procure... Um dos experimentos da Iazo, ela procurou sobre máquinas pesadas. E aí ela falou... E, eventualmente, eu caí num vídeo de extrema direita também, porque o perfil máquinas pesadas, armas e tudo mais... Isso tudo vai... É o perfil da extrema direita. Então, se você bota o pezinho na beirada da bolha da extrema direita, o YouTube vai te empurrar pra dentro. E o que a gente quer discutir aqui é justamente... Tá, até que ponto esse problema, vamos dizer assim, né? É somente da plataforma ou é meio que um problema que você mesmo está criando? Que a gente cria e a plataforma reflete, né? Porque são as duas perspectivas da coisa. Uma coisa que a gente precisa entender é que os algoritmos, tanto do YouTube, Facebook e qualquer coisa assim, o propósito deles é que você fique mais tempo na plataforma. Isso. Ponto. Eles querem ganhar dinheiro te mostrando propaganda e pra isso você precisa estar assistindo vídeos. Precisa estar rodando a timeline pra você ver as propagandas. Correto? Faz todo sentido. Exatamente. E outro ponto. Todos esses algoritmos são fechados. Porque são algoritmos de empresas privadas e tal. E a gente não vai saber exatamente o que está acontecendo lá dentro nos sistemas de recomendação dele. A gente mal sabe os critérios que ele usa, né? Mas você consegue fazer pequenos testes justamente dessa forma pra ver... As tendências, os bieses. As tendências, os bieses. O que acontece mais, por exemplo, teve uma época que a gente viu que se você colocasse muito link externo nas suas descrições, em geral ele fazia o quê? Ele recomendava menos o seu vídeo. Porque você vai estar tirando as pessoas da plataforma. Então, isso aí está claro? E o terceiro ponto que acabei de inventar agora, no terceiro ponto, é que não só esses algoritmos são fechados, né? Das empresas, mas são algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquina. E eles são baseados em técnicas que não são transparentes. Exatamente. Então, assim, a gente consegue saber o que os profissionais estão alimentando pro algoritmo. Por exemplo, os likes que você dá, os comentários, se você aumenta ou diminui o volume, essas coisas assim. Mas a tomada de decisão, por que ele está te recomendando um vídeo, não é transparente. E outra coisa, algoritmos de recomendação, assim, né? De forma geral. De forma geral, em sua... Natureza. Na sua natureza. A ideia dele é te manter dentro daquela bolha. Independente de qual seja o algoritmo, é muito difícil você ter algo assim, ah, eu vou até sair um pouquinho do YouTube. Vou lá, né? Eu comprei um livro. Ele vai te mostrar livros que são mais próximos. Sim. Eu vi um vídeo, ele vai mostrar vídeos que são mais próximos. Então, a tendência de um algoritmo de recomendação, para o bem ou para o mal, é te manter dentro de uma bolinha. Que você escolheu, né? Que você começou a escolher. Tanto é que, quando você quer, se você precisar mesmo fazer alguma coisa, você não quer deixar rastro nenhum, você não quer ficar aparecendo propaganda. O que você faz é ir na aba anônimo, cancela todos os seus cookies, senão você vai ficar recebendo aquilo o tempo inteiro. E levando isso, então, para a sociedade, levando isso para o YouTube, o que acontece? Você tem um algoritmo de recomendação que sempre tenta te manter dentro da bolha, por exemplo, política. Da extrema-direita. Ou da extrema-direita. Mesmo que seja só da política, né? Ele vai levando você até chegar nessa bolha. Aí, a gente vem no problema todo. O experimento que a Iazoo fez, ela viu que a maioria das vezes, a pesquisa que ela fazia, independente do vídeo que ela clicava, chegava em alguma coisa de extrema-direita, sabe? Então, o que está acontecendo? Como que a gente pode interpretar esse tipo de coisa? A gente resumiu isso em vários vídeos, né? Sobre o vídeo de bolhas, o vídeo de recomendações tendenciosas. A gente resumiu que são dois principais fatores, claro que são muitos outros, dois principais fatores. O que você faz e o que pessoas com seu tipo de comportamento fazem. Então, se você viu um vídeo de política, não só o que você fez vai influenciar, mas o que outras pessoas que viram aquele vídeo fizeram, aquilo vai influenciar também. Então, se a tendência é que mais e mais pessoas assistam vídeos extremistas, que é o que chama atenção na internet, eu acho que está claro para todo mundo, o que chama atenção é vídeo bizarro, é vídeo extremista. Tem que ter polêmica, tem que ter bait, tem que ter esse tipo de coisa para chamar atenção. E é por isso que eles crescem. Exato. Eles não crescem à toa. E se eles começam a crescer, quanto mais populares eles forem, mais chance de você que acessou um vídeo de política aqui ser relacionado com essa bolha e receber recomendações de dentro dessa bolha. Então, o nosso ponto principal aqui é que é muito complicado você... Culpar o YouTube. É apontar o dedo e falar o culpado. Porque a gente tem vontade disso, a gente tem a vontade de querer culpar alguém. A gente precisa, alguma coisa esquisita aconteceu, a gente precisa culpar alguém. Então, é muito complicado você falar, não, a culpa é do YouTube. O YouTube colocou lá, if extrema direita, então recomendar. If Bolsonaro recomende para todo mundo. Não é assim que funciona. Tem uma série de fatores que te levam a cair nessa bolha. A gente teve um processo de radicalização muito forte. Em geral, os vídeos de extrema direita são vídeos que é mais polêmico, que dão mais view, porque eles chamam atenção, a galera vai assistir. E aí, isso alimenta o algoritmo. Então, um dos argumentos que as pessoas usam é que o algoritmo não é neutro, mas não é bem assim que acontece. Não é que é questão que o algoritmo não é neutro. O algoritmo é neutro. A forma como você alimenta ele, que é o problema, e é sempre assim, o algoritmo não é preconceituoso, mas o que você colocar lá, ele vai ser. O que chama mais atenção é isso? É, então beleza. Então, a gente não sabe, ah, é empresa privada, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe quais pesos ele dá para aquelas características. Não, mas se você, pensa o seguinte, se você dá o mesmo peso, homogêneo para todo mundo, quem é que vai ter mais visualização? Quem chama mais atenção? Então, independente se tem pesos diferentes, sempre quem chama mais atenção vai aparecer mais. Então, tem essas duas questões. Tipo, o algoritmo em si, claro que ele vai absorver os vieses do que ele for treinado, né? Que os vieses da nossa sociedade atualmente é polarização para tudo que é lado. Exatamente, é zero ou um, pronto. É, é direito ou esquerda, é Lula ou Bolsonaro, hoje a gente está vivendo nesse universo distópico. Mas o ponto é que o problema nem é só esse, assim. As pessoas culpam o YouTube como se ele fosse um, como se ele fosse ativo, né? Em decidir quem ele vai apoiar. Mas não é bem assim. É que é mais possível que tenha sido negligência da parte deles. Porque houve denúncias... Não é nem negligência, vai, deixa eu construir o raciocínio. Porque houve denúncias de que o algoritmo estava favorecendo vídeos de extrema direita. Houve denúncias de pseudociência, de fake news e diversas coisas. E a resposta que o YouTube deu até para uma das reportagens do Intercept foi enviar uma carta falando Olha, as nossas recomendações, elas tentam evitar vídeos que possam ser violentos, adultos, dentro do que eles são capazes de controlar. Então assim, eles removem vídeos adultos, removem vídeos violentos e a conclusão da reportagem é Então o YouTube não considera que extrema direita é um conteúdo que deve ser retirado da plataforma? Só que não é bem assim. Porque como é que ele faz... Evita. Evita que é violência, evita a sua... Porque tem filtro para isso. Inclusive a maioria das pesquisas girou em torno disso. Agora quando você... O que é um filtro de extrema direita? O que é um frio... Friuto? Friuto. O que é um filtro de extrema direita? O que é um filtro de extrema esquerda? O que é um discurso de ódio? Isso é muito complicado da gente criar isso. Tecnicamente falando, um filtro de qualidade disso não existe. Não existe ainda, sabe? Tem muita pesquisa sobre isso, mas principalmente com texto, né? Para questão de análise de sentimentos, para tentar descobrir discurso de ódio. Mas não são. Mas não é fácil. Tomar medidas para que vídeos extremistas, pseudociência entrem na plataforma é uma questão de automatizar esse processo. E automatizar esse processo é muito difícil. A gente ainda não tem uma solução pronta. Filtrar conteúdo de violência, a gente já consegue fazer com uma qualidade razoável. Filtrar conteúdo adulto, razoável também. Filtrar discurso de ódio, experimenta você. Filtre discurso de ódio. Você vai ver que você vai pelos seus bieses. Algumas coisas você vai concordar e vai falar, não, não é discurso de ódio, é opinião. Então, a linha é meio borrada ainda. Então, assim, você pode pensar assim, mas se teve gente falando, olha, está dando mais privilégio para certo grupo e tal, e foi avisado, e eles falaram, desculpa aí, eu não posso fazer nada. Talvez tenha um pouquinho de negligência aí, realmente, porque se chegou nesse ponto de estar a balança, estava pesando por um lado só, ok, talvez tenha sido. Deveria ter feito alguma coisa, mas mesmo assim, não tem filtro que faça isso, não tem jeito fácil de resolver. Não vai ter uma pessoa fazendo assim, ah, esse cara aqui, vou baixar ele, esse cara aqui, vou tirar ele. Um argumento que as pessoas dão, e eu concordo, não sei o quão viável seria, claro, eu não estou dentro do YouTube para saber, é que pelo menos um em alta deveria ter uma filtragem manual. Ah, sim, isso seria interessante. Porque, na verdade, um em alta, ele varia por região, ele varia, sabe, tem muitos em alta. Não é um em alta mundial. Não é um em alta, né? Então, um em alta, ele varia. Não tem uma pessoa que vai lá e diz, não, isso aqui não pode ficar no em alta, isso aqui tem que sair. Talvez isso fosse uma forma. Talvez isso ajudasse. Então, é um debate que, inclusive, é a conclusão de um dos artigos que, eu queria estar com eles aqui no meu cérebro, mas eu não estou, é a conclusão de um dos artigos que o problema principal é essa metodologia, como é que se diz, exploratória do YouTube, né? Quer que você fique mais tempo na plataforma, claro que isso é economicamente bom para eles, mas essa abordagem exploratória faz com que vale tudo, sabe? Vale te passar qualquer coisa que você quiser ver, toma aí, porque a gente quer que você passe mais tempo na plataforma. Então, isso vale para a internet como um todo. Todas as plataformas, elas têm essa abordagem exploratória. É isso, nós somos as cobaias. Nós, é, é um celeiro. É o celeiro de experimentos sociais. É um celeiro de experimentos sociais. Então, eles vão te alimentar com o que é mais popular, com o que ele acha que você quer ver, independente se for conteúdo danoso ou não. Então, a gente já deu os primeiros passos com conteúdo violento e conteúdo adulto, a gente já percebeu os danos que você pode trazer, principalmente porque crianças usam, jovens, adolescentes usam a plataforma, mas quando você chega em questões tão com as linhas borradas, com o discurso de ódio, a linha é muito borrada, é muito difícil produzir algoritmo para isso, mas a gente está tentando. É, e de novo, é um terreno novo, é um terreno novo de pesquisa. Não é uma coisa assim que do dia para a noite, ah, todo mundo vai conseguir resolver e vou criar um filtro que detecte ódio, pronto, bloqueia. Não, isso vai demorar. E a gente está muito mal acostumado, desculpa te interromper, mas a gente está muito mal acostumado com a tecnologia evoluindo muito rápido, sabe? Mas vai levar um tempo. É, calma. E ainda assim, já evoluiu muito rápido, sabe? Vamos pensar nos primórdios da internet, nos primórdios da rede social, primórdios de smartphone, que aí popularizou de vez o acesso. Isso tem pouquíssimo tempo. Tem pouquíssimo tempo. Tem pouquíssimo tempo. O iPhone, o primeiro iPhone foi lançado tem 12 anos. É, gente, 12 anos. A gente fala, nossa, mas tem muito tempo, cara, isso não é tecnologia. Isso não é tecnologia, gente. Poxa. Então, a gente evoluiu demais desde lá. Então, a gente está conseguindo, a gente está estudando melhor, até já está saindo algumas pesquisas da FGV sobre o assunto, sobre o quanto isso afeta, quanto a gente tem que pensar até na questão do direito eleitoral, se a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. Todas essas correntes de WhatsApp, por exemplo, proibir o uso de bots, proibir a passagem de correntes. Isso tudo está sendo discutido. Então, em vez de a gente ficar só apontando o dedo e ficar falando, olha, a culpa é do YouTube, a culpa é do Facebook. O YouTube tem a sua parcela. As redes sociais, elas têm que estar envolvidas. E tem que conversar com a galera de tecnologia. Tem que ser um grupo interdisciplinar. Tem que ter uma diversidade aí, para os dois conversarem e falar, cara, o que está acontecendo aqui? O que a gente pode fazer para melhorar? Eu sei que é muito gostoso a gente falar, nossa, como que a tecnologia avança rápido, olha que legal isso, olha, e filtro daquilo, YouTube disso, não sei o que. Mas nem tudo é mágica. Nem tudo vai acontecer num piscar de olhos. A partir do momento que o problema é detectado, resolver ele, são outros 500. Então, vamos dar César o que é de César. O YouTube tem a sua parcela de culpa. Quem alimenta o YouTube tem a sua parcela de culpa. E solucionar esse problema vai ser um caminho que a gente está trilhando. O que a gente pode concluir aqui é que a gente precisa continuar estudando. A gente precisa de mais pesquisa, a gente precisa de mais gente tratando desse assunto, para a gente poder realmente chegar a algum tipo de conclusão que não seja simplesmente apontar o dedo. E toda vez que alguém aponta o dedo, como a Thread no Twitter apontou, isso me toca, assim, profundamente, porque é muito fácil, como a Vivi falou, você apontar o dedo, mas isso não resolve o problema, e só você deposita a culpa em alguém e isenta o resto. Como se a culpa fosse do senhor e o tu, como você falou, e as outras pessoas não tivessem culpa. Então, não é assim. Então, vamos debater esse assunto de forma mais flexível, não vamos colocar vilões e mocinhos, porque não é bem assim que funciona. Porque aí, se a gente continuar assim, a gente continua... A gente não chega em lugar nenhum. É, e a gente continua radicalizando e deixando tudo extremíssimo do mesmo jeito. Pois é. Então, discutam, conversem, compartilhem esse vídeo com pessoas que você considera que são extremistas. Mas não conta para elas. Não, não conta para elas. Não, mas vamos fomentar a discussão. Vamos tentar conversar. O que a gente pode fazer? O que está acontecendo? Por que você está com essa visão tão extremíssima? Pois é. E eu espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma. Um abraço e falou! Tchau! 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 Amém.